E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui no meu quarto, onde vou compensar, compartilhar tudo com vocês. Então esse vídeo já merece aquele like para fortalecer o canal da amiga de vocês. Vamos conversar um pouco durante todo esse vídeo. Vocês estão mostrando para vocês o antes, ó, de cara. Ignorem aquela bagunça ali fora. Prometo organizar tudo lá no armário que eu levei lá para fora, tá, gente? Porém, estou fazendo umas coisas que eu não consegui chegar lá para poder arrumar, porque eu gosto de arrumar direito. Então vocês ignorem que eu vou deixar a janela aberta para a iluminação ficar melhor, tá, gente? Mas como vocês podem ver, o quarto está... O meu quarto, né, está dessa forma aí, ó. Então vou pintar todo esse quarto hoje com vocês nesse vídeo. Como já falei para vocês, não é novidade para ninguém. Julho é o mês do meu aniversário, então já me mandem energias positivas, mensagens boas e bonitas para poder estar lendo aqui. E é isso, gente. Eu quero entregar um quarto lindo para mim mesmo e para vocês também, os meus inscritos que me acompanham. Um quarto lindo, cheio de cores, todo lindo, muito lindo, muito lindo desse vídeo aqui, tá, gente? Então eu já vou deixar esse quarto pintadinho para poder... Eu estar fazendo as seguintes partes aqui nele também. Tudo nesse mês de julho. Vocês vão acompanhar aqui no meu canal a transformação aqui do meu quarto, tá? Então vou lá fora mostrar para vocês que eu já separei a tinta e vamos lá. Vamos lá fora que eu vou compartilhar com vocês. Deixa like, deixa like e vamos embora lá que eu vou começar a compartilhar agorinha. Sem muitos cortes, sem muito nada. Tudo a réusão por aqui, tá, gente? Então, ó, já separei um saco preto para poder colocar no chão. Separei a vasilha para poder colocar a tinta. Separei a tinta. Gente, no vídeo que eu mostrei pintando, algumas pessoas falaram que falaram que de repente a tinta estava embaixo, a cor, né? E não está não, gente. Olha aí, ó. Essa é a cor dela, tá? Então eu vou estar pintando, aplicando essa corzinha aqui lá no meu quarto, ó. O nome da lata dela, de título Erva Doce, gente, mas de Erva Doce eu não estou vendo muita coisa, não. Então eu vou tirar isso aqui para começar a despejar lá no negócio de pintura. Prontinho, gente. Já para a gente iniciar, antes que vocês briguem comigo, o que eu vou fazer? Eu vou forrar aqui no chão, tá, gente? Pronto! 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 Oba, mais um vídeo de reforma, de transformação aqui no meu canal Vim compartilhar com vocês mais um episódio, né, dessa saga do meu quarto E antes que vocês me perguntem e fiquem confusos, gente Esse vídeo eu gravei antes de estar aplicando, né De estar fazendo a parede com PVC que vocês acompanharam aqui no meu canal, tá, gente Eu gravei primeiro esse vídeo porque eu pensei em retirar todo esse rosa Achei que o fundo ficaria melhor pra poder estar trabalhando sobre essa parede, tá bom Então por isso que vocês estão vendo esse conteúdo antes E lembrando que tem mais vídeos pra chegar pra vocês também Então assim, não percam nenhum vídeo aqui no canal Por isso que é muito importante vocês sempre estarem ativando as notificações, gente Porque os vídeos vão chegando todos os dias Daqui pra frente é vídeo todos os dias, 9 horas da manhã Já tá tudo organizado Então até a quarta-feira da próxima semana Os vídeos já estão todos programados para todos os dias, 9 horas da manhã Então não perca nenhum episódio dessa saga do meu quarto desse mês de julho, tá E já me desejem mensagens bonitas pra poder eu ficar aqui lendo E vendo o quanto eu sou amada por vocês, tá Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando E prometo não decepcionar vocês com todas as reformas E está ficando tudo muito lindo do jeitinho que eu sempre sonhei, tá E só pra adiantar vocês, gente Eu não gostei muito dessa cor Porque eu achei que fosse ficar uma cor E quando secou ficou uma cor não tão bonita assim, né Ele na embalagem tá escrito erva doce Mas assim, eu não achei nada de erva doce Eu achei um amarelinho bem feinho Não achei bonito não, tá Podem falar aí nos comentários Eu sei que vocês estão com o mesmo pensamento E é por esse motivo que eu não vou aplicar essa tinta em todo o quarto Tô aplicando só nessa parede aí mesmo, gente Mas eu não vou aplicar nela toda Porque eu não gostei muito do resultado não, tá Não achei que ficou bonita E é isso, gente Vão acompanhando tudo por aí, tá Já eu vou falando pra vocês que o quarto não se encontra mais da forma que eu finalizei esse vídeo Já teve muitas outras coisas feitas também, tá E é isso, aos poucos Tudo vai tomando forma E até o final do mês de julho Irei entregar um quarto todo lindo Todo caprichado Todo decorado E é isso, tá bom, gente? Então acompanha aí Vai dando like de vocês Vou colocar uma musiquinha pra vocês Irem assistindo aí esse processo aí, tá Gente, troquei aqui a tinta agora, tá Olha, eu tinha essa tinta branca É a primeira tinta que eu comprei aqui pra minha casa Agora eu já passei pra cá, gente Lavei o rolo e troquei aqui Agora eu vou estar aplicando nessa parede aqui, ó Aí quando eu lavei, passei o rolo aqui só pra poder secar, tá vendo? Agora eu vou começar a aplicar aí, tá, gente? Eu vou dar uma demão aqui E aí eu vou esperar secar, né Conforme for, vem aqui amanhã e dou outra demão Sem dúvidas, né, gente Entre a tinta amarelinha Que nem vou nem ficar com o verde erva doce E um branco O branco fica muito melhor, gente Sem dúvidas Então, assim Eu vou tentar não ficar colocando muitas cores Nas minhas paredes, sabe? Porque acredito que não fica muito bom A minha casa, se eu tiver cuidado A minha casa é um pouco já escura Entendeu, gente? A iluminação aqui já não é muito boa Mas já vou melhorar ela Por quê? Eu já providenciei, né Em comprar lâmpadas mais claras Porque eu uso até as lâmpadas brancas Porém, ainda assim Desde minha casa é um pouco escura Então eu vou colocar Lâmpadas mais claras Em todos os cômodos Pra poder melhorar A qualidade dos meus vídeos Quando eu estiver gravando Dentro da minha casa Já que é um lugar Que eu gravo bastante Então merece ter uma iluminação melhor Pra poder ficar Uma qualidade melhor também Pra vocês, né Estarem assistindo E os vídeos ficarem melhores Então, gente Eu já fui aplicando aí A tinta branca Tentem o rolinho Pra poder ver se ficava melhor Porque o meu cabo Ele tava meio quebrado Então ficava meio que bambu Quando eu tava aplicando o rolo Entendeu? Aí eu já fui com o rolinho aí Tentando fazer uma cobertura Nesse amarelo Que eu inventei De tá limpando bem na parede Gente, eu lavei todo o rolo Porém, eu tentei Na hora de fazer uma... Como é que fala? Eu apliquei ele molhado na parede Aí ficou essa mancha amarela Até no outro dia Quando eu fui ver o resultado Ficou um pouquinho amarelado Aí eu tive que passar uma nova de mão Pra poder sair essa mancha amarela aí do meio Mas deu certo, tá? Deu certo na medida do possível Até o final do vídeo Vocês vão ver O que de fato aconteceu, tá? Mas a princípio foi aí Passando toda a tinta branca Tá? Tentando deixar a parede toda branquinha aí Olha aí, ó Já foi dando uma cobertura melhor, né? Essa tinta, gente Essa marca é Rezicolo Se não me engano Não é ruim, não E ela não foi tão cara Na época eu paguei Eu acho que eu, se não me engano 169 Foi 189 nesse balde Entendeu? E tem até que comprar outra tinta Não sei se essa tinta também Passa toda a validade Porque eu não tô conseguindo ver A validade da tinta Não sei se tinta também Passa da validade com rápido, né? Porque como eu falei pra vocês Como foi uma tinta Que eu comprei Uma das primeiras compras Pra minha casa Foi a tinta Entendeu? Então assim Eu não sei se ela passou da validade Mas eu não tava achando ela Tão boa assim A cobertura dela E olha, gente Que a branca Eu não acrescentei muita água Também não sei se o problema Foi esse Entendeu? Eu falei Vou deixar ela mesmo Sem aplicar água Sem nada Porque pra poder ela ficar Mais forte Mas não sei, gente Se o problema também foi ela Mas não sei se ela ��요? Quem tá Eu não Ou Eu não Eu não Tchau, tchau. 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 ótimo, tá, gente? Tá branquinha, tá intacta. Porém, na parede aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui. Quando eu tô jogando a tinta, eu joguei a tinta, o que que aconteceu, gente? Ficou um monte de farelinho. Olha, eu vou mostrar pra vocês, de perto pra vocês, não sei se pelo vídeo vocês conseguem ver. Gente, tá vendo? Pelo vídeo vocês conseguem ver. Por aqui eu tô vendo nitidamente, olha aqui, ó. Isso aqui que tá acontecendo. Tá vendo? Então, assim, gente, tô fazendo tudo tão direitinho, então eu não vou deixar dessa forma. Eu não sei o que que eu vou fazer nessa parede, eu já queria disso que eu vou ter que colocar massa corrida. Eu não sei se o gesso não pode receber tinta normal pra poder... Eu não sei se com o gesso, com o contato com tinta que é molhado, eu não sei o que que tá acontecendo, entendeu? Parece que tá, tipo, craquelando. Então, assim, não tá ficando bom. Eu vou tá vendo o que que eu vou fazer aqui nessa parede, tá? Pra poder eu tá pintando, porque eu quero muito deixar o quarto tudo pintadinho, tudo branquinho. Então, eu vou ver o que que eu vou tá fazendo nessa parede. Aqui dá pra ver até melhor. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, gente, aqui vocês conseguem ver melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu joguei a tinta, aconteceu isso, ó. Não sei se foi por causa... Olha aqui, ó. Não sei se foi por causa do gesso, eu não sei, ó. Então, assim, fazer tudo direitinho e agora deixar dessa forma, eu não quero também, entendeu? Então, assim, gente, eu acho que eu vou ter que tá aplicando a massa corrida, eu vou ter que raspar e os que tiver assim, craqueladinho, né, craquelado, sei lá, nem se fala assim. E aí, eu vou aplicar a massa corrida novamente pra poder dar um resultado, um acabamento melhor, entendeu? Eu quero uma parede bem lisinha, eu não quero uma parede cheia de buraco dessa forma, entendeu? Por mais que vai ficar a cortina, gente, eu vou saber que tá desse jeito, então eu não quero que fique desse jeito, né? Eu tô fazendo tudo bem direitinho, entendeu? Tudo aos pouquinhos e eu quero um resultado bom, tá? Mas por isso que eu vim compartilhar com vocês aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu não sei pintar muito bem, mas aí eu vou ficando com experiência pras próximas vezes. E assim que a gente vai conseguindo e aprendendo, né? Fazendo, colocando a mão na massa que a gente aprende, tá? Então é isso, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Fiquem atentos a todos os conteúdos. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem. Vai ter muito vídeo bacana aqui no canal também. E é isso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!